Vamos ficar esperando o que o que vai fazer? Vamos ficar assim a vida inteira? Olha a corda balançando sozinha. Olha a corda. Olha a cabeça do zumbi, ué? Tá com a cabeça destruída, mas vivo. Mano, bugou de novo. O que que porra é essa, cara? Olha ali. Ele bugou. Ele vai ficar. Olha ali. Olha ali. O que que é? Feliz aniversário. O que o presente é meu peru. O que tu vai fazer com ele? O que é? O que é? O que o presente é meu peru. O que é? O que é? O que é? Tchau, tchau